Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos. Aqui é mais esse vídeo aqui do canal Márcia Crochê por Amor. E hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma resenha aí de um joguinho que eu estava fazendo, né? Mas eu venho mostrar aqui pra vocês uma coisa que não deu muito certo por causa aí de um pequeno erro que eu tive aqui, tá? Então, eu vou contar pra vocês e vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. E o que que eu vou poder fazer aqui pra poder tá consertando esse erro aqui, tá? Então, desde já agradeço a todos vocês aí que me acompanham até aqui. Não se esqueçam de deixar o joinha, tá? Ele é muito importante aqui pro engajamento do canal, tá? E se você gosta aqui do conteúdo do canal, pode me deixar um oi aí também nos comentários, tá? Pra eu saber aí que você está aqui me acompanhando, tá? Então, vamos lá. Por causa desse erro aqui, ó, fiz aqui, tá? Tinha uma sobra aqui de barbante que eu tinha, que já tinha feito um jogo aí, mostrei pra vocês aí na produção do mês, né? Tinha feito um jogo de cozinha. Então, sobrou aqui um pouco de material, né? E eu fui aí fazer mais um joguinho, né? Um joguinho, duas peças, crente aí que dava pra poder fazer, né? E até daria, né? Se não fosse por esse erro aqui. Então, fiz aqui, ó, um tapetinho, né? Ele está aqui finalizado. Então, eu ia fazer um joguinho aí com duas peças, né? Um tapetinho mais a tampinha do vaso. Só que nesse tapetinho aqui, eu cometi um erro nele, né? Aqui, ó, eu já tinha falado pra vocês que os meus tapetinhos eu faço aqui, geralmente, com nove bloquinhos de início, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E esse aqui, eu errei, ó, e coloquei dez, né? Dez bloquinhos. Então, por causa desse erro aqui, ó, que ficou uma carreirinha de bloquinho a mais, né? Então, ele não deu pra eu finalizar aí, ó, essa tampinha do vaso, né? Finalizei o tapete, mas não deu pra poder finalizar a tampinha do vaso, mesmo fazendo aí a adaptação do mesmo jeito que eu fiz lá no joguinho rosa que eu mostrei pra vocês, que quase que não deu pra finalizar com o barbante, né, ó. Então, não deu pra finalizar aí nem o bico, nem mesmo fazendo a adaptaçãozinha aí, né, ó. Então, ficou faltando aqui esse pedacinho pra fazer o bico, ó, tá? Ficou faltando um lequezinho de bico, né? E aí, não daria também pra fazer a redinha, né? Porque aí, mesmo se eu finalizasse aqui, ia ficar um tapetinho muito pequeno, né? E eu não gosto de tá fazendo os tapetinhos pequenininhos assim, tá? Então, ficou faltando aqui, ó. E aí, o que que eu pensei, né? Eu não tenho mais dessa cor aqui, que é um azul bebê, né? Então, eu não tenho mais desse barbante, finalizou aqui. O que que eu pensei? Vou desmanchar a peça, ali a peça todinha, o tapete todinho, pra tirar aqui desde o início um bloquinho. Se eu tirasse aqui, daria, né? Pra eu poder fazer mesmo com as adaptações aqui, daria pra poder fazer aí a tampinha do vaso e ficar o joguinho aí de duas pecinhas, né? Mas, mexendo ali nas coisas, que a minha mãe sempre guarda quando eu venho aqui, que eu deixo alguma coisa que vem aqui. Ela guarda. Então, ela guardou essa pecinha aqui, ó, tá? Aqui era um motivo que eu estava fazendo, né? Era uma amostra, se eu não me engano, que eu tinha feito e tinha deixado aqui na casa dela. Então, ela guardou pra mim, ó. Tava guardado. Então, eu peguei aqui, ó. A cor é diferente, né? Totalmente diferente, ó. Aqui um azul. É um azul bem bonito. Eu nem sei dizer que azul que é esse, que faz muito tempo que eu deixei aqui essa pecinha, né? Aqui. E aqui o azul bebê, ó. Pra vocês verem aí a diferença de tom, né? Então, o que que eu pensei? Eu vou desmanchar algumas carreiras, né? Tanto da tampa do vaso aqui, quanto do tapetinho, né? Pra poder fazer o joguinho. Então, eu vou desmanchar algumas carreiras aqui. E aí, eu venho mostrando pra vocês aí como é que vai ficar aí depois de pronto, tá? Então, me acompanha aí, que eu vou mostrar pra vocês aí como é que eu vou dar aí um jeitinho aí pra poder tá conseguindo aí fazer o joguinho de duas peças, né? O parzinho aí, no caso, não seria um parzinho, seria um joguinho mesmo, porque é de banheiro, né? Uma tampa de vaso e um tapetinho. Então, eu venho mais pro final do vídeo aí mostrando pra vocês a finalização aí dessas peças, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.